Ah, perfeito, eu já estou aqui, mas tá bem silencioso, será que o Champa está dormindo? Não, mas provavelmente o Vados ia estar aqui, porque antes de eu conectar nesse planeta eu falei com o Vados. Tá, eu não sei o que tá acontecendo. Mas, antes de mais nada, eu tive que voltar, porque o imbecil do Black, ele acabou morrendo, eu tive que usar as esferas do dragão que ele deixou comigo pra recitar. Eu não queria usar as esferas do dragão pra isso, mas como ele é um inútil, eu tive que fazer isso. Mas agora ele já recitou, eu não faço a mínima ideia do que ele está fazendo. Eu achei que ele estava junto com o Inê, mas o imbecil conseguiu morrer, eu não sei como consegue morrer. Tá, mas deixa pra lá. Agora eu tenho que focar aqui, eu preciso dar um jeito de fazer uma fusão. É loucura o que eu quero fazer aqui? É, provavelmente eu posso ser morto? Posso. Porque pra quem não sabe, Kaioshin e Deus da Destruição nunca se dão muito bem. Mas eu queria me fundir ou com o Vados ou com o Champan, eu sei que isso deve ser impossível. Mas alguma ideia, se eles têm algum guerreiro muito forte aqui nesse planeta que eu possa me fundir. Porque com certeza eu não vou conseguir me fundir com eles, porque é loucura isso. Mas tá, vamos lá, eu tenho que explicar pra ele tudo o que está acontecendo. Vamos ver se ele vai me escutar. Eu duvido muito que ele vai aceitar me treinar. O que eu estou fazendo também? Eu, um Deus Kaioshin se rendendo. Tá, já estou vendo. Quem que vai ser o Champa daqui? Quem que vai ser o Deus da Destruição daqui? O Dre? O que você está fazendo aqui? Então, é... Eu não sei como te chamo de... De Lorde, de Dre ou de Champa? Lorde. Tá. Que ridículo, eu sei que Deus Kaioshin como eu e Deus da Destruição não se dá bem, mas eu tenho alguma coisa muito importante pra te dizer. Tipo, é muito importante. Fala, fala. Você tem que me ouvir, é o seguinte. Não sei se você sabe, mas eu não sou do seu planeta. Meio óbvio é isso, eu não sou daqui. Você é de bem longe, e é onde você deveria estar, né? Não deveria nem estar aqui. É, só que tem um problema. Eu e um outro imbecil que chama Inê, e um outro imbecil, mais imbecil ainda, acabou vindo pra esse planeta, e eu, utilizando o meu anel do tempo, não consigo sair desse seu universo. Resumindo, só tem uma pessoa que tem poder suficiente pra fazer tudo isso. Eu acho que você já imagina quem eu tô falando. Ahn, eu? Não. Eu sou mais forte? Ai, Deus, falar com Deus da Destruição é difícil. Não, não, não. Zeno. É, é, como assim o Zeno? É, eu também... O que você pretende fazer incomodando o Zeno? Não, não, eu não quero encomendar ele. Tira dessa reta, só que tem um problema. Para e pensa comigo aqui. Certo. Um caniuchinho, querendo ou não, ele tem um poder de anel do tempo que ele pode se transportar pra onde quiser. Abrir uma fenda, voltar no tempo, avançar no tempo, ir pra onde ele quiser. Sim, vocês são considerados deuses. Isso. Beleza. Eu não consigo fazer isso aqui. Quando eu abro uma venda pra voltar pro meu universo, eu caio em outro lugar, aonde eu matei um dragão. Não tem cabimento uma coisa dessa. E eu comecei a parar pra pensar aqui, se algum deus ia ter poder suficiente pra prender eu, Inei e o Frank, que somos de outro universo aqui. Nenhum deus tem capacidade de fazer isso. Você que é um deus de destruição, não tem capacidade disso. Porque você é feito pra destruir. Nós, Kaixin, muito menos. Nós só faz, tecnicamente, o bem. Então, só tem uma pessoa que tem poder pra controlar todos os universos. Zeno. Bendito, Zeno. Ai, eu não gosto nem de ficar citando muito o nome dele. Não, eu nem faço... É por isso que eu vim pra cá em segredo, porque eu não quero nem informar pra aqueles NPCs sobre o Zeno, senão eles vão querer incomodar o Zeno. Eles sabem que se tirar o Zeno de sério... É o que é... É destruição de universo na seta. É, acabou. Acabou esse universo aqui, acabou o meu universo, acabou todos os universos. Acabou o deus da destruição, acabou o deus Kaixin. O único que sobra vivo, você sabe quem são, os anjos. Nesse caso... Você não vai se atrever a chamar o Zeno, né? Não, não, não. Nem pensando. Nem, né, não. Não. Só que tem uma coisa que eu quero pedir ajuda sua. Fala aí. Eu preciso que você me treine. Por que eu iria treinar você? O que eu iria ganhar com isso? Ó. Um. O seu planeta ser salvo. Começa aí. Porque se tem coisa do Zeno no meio, alguma coisa ele quer. Então por algum motivo eu preciso treinar. É ridículo o que eu tô fazendo? É ridículo. Mas há algum outro deus forte no universo? Não. Somente deus e destruição que são fortes o suficiente. Então eu tive que vir e redimir aqui pra você. Pra me ajudar. Não você, mas pelo menos o Vados me ajudar. Ah, Vados. É, desculpa, perdão. Pelo menos ela me ajudar. Eu não... Sinceramente não gostaria que você incomodasse a Vados agora. Você não vai incomodar a Vados agora que ela tá tratando de coisa mais importante. Mas vamos ao porém. Você já explicou o primeiro fato. A primeira vantagem. Vai, continua. Tá, acho que você não conseguiu entender muito bem ainda. Vamos lá de novo. Sabendo que o seu planeta está em risco, eu tenho uma coisa que eu posso te ajudar. Porque eu não quero só um treinamento básico, sabe? Eu quero me fundir. Você quer que eu e a Vados saia pelo universo procurando alguém pra você se fundir? É, ou eu me fundir com a Vados. Com a Vados. É. Porque se tem alguma mão do Zeno no meio, algo bom não está por vir. Você sabe como... Ele é piruta, né? Você sabe que o que ele achar interessante, ele vai querer fazer. E por que ele jogou vários guerreiros fortes aqui no seu universo? Chegou pra pensar nisso? Não, né? Que garanto você estava dormindo. Mas a Vados deve ter percebido que vários guerreiros muito fortes entrou aqui no seu planeta. E não tem um... O único motivo que passa na minha cabeça é que ele quer fazer alguma coisa com esses guerreiros. É só isso. Tá certo. E vem cá, vem cá. Você, por acaso... Você é um deus. É o Deus Kakashi, não é? Sim. Então você tem, vamos supor, total conhecimento do que acontece e não acontece no seu universo. Sim. Diga o universo, é. Então, aí que entrou outro porém que eu acho que você vai ficar muito feliz. Se você me ajudar nessa. Seja com a Vados ou seja com você, não sei qual vai ser o mais fácil pro senhor. Eu sou do mesmo universo que do Bills. Eu posso estar te ajudando a acabar com o seu irmão. Eu sei que vocês dois não são bem competitivos um com o outro. Eu posso estar te dando uma força nisso. Acabar com ele e você ficar como deus de destruição desse universo e do meu universo. Só que primeiro eu... Escreve o Marnello? É, exatamente. Não sei o que você acha, mas aí ele me causa muito problema. Então não explodir é o quê? Pra ninguém ter dor de cabeça um com o outro. Você me ajuda nessa, eu te ajudo naquela e cada um vai pro seu lado e ninguém sabe nada que aconteceu. E você faz a sua vida e eu faço a minha vida. Mas primeiro, eu preciso sair desse planeta. Porque alguma coisa me diz que eu preciso ser treinado logo. Porque eu não quero deixar na mão de um imbecil. Porque uma parte boa é que um eu sei que é forte. Uma pessoa eu sei que consegue resolver. Mas o problema é que tem mais duas pessoas que pode causar sérios problemas pro Zeno. E se for isso mesmo que eu tô pensando. Se realmente não for coisa da minha cabeça. Se realmente o Zeno tá por trás disso, você sabe que não dá pra brincar com o Zeno. Não. Ele é muito ingênuo. Ele é ingênuo. Então, exatamente. Se ele ficar irritado, o seu planeta já era. E se uma pessoa do meu planeta irritar ele, os dois planetas já eram. Ou o universo. Bom, sabe. Ele pode fazer o que ele bem entender. Sim. Porque aquele garoto pensa, acontece. Exatamente. Então. Ou. Nós. Se fala com a Vados. Pra ela falar com o pai dela. Que é o anjo do Zeno. Daishinkan. Mas. Provavelmente. Não vai acontecer. Eu acho que isso não vai ser bom. Querer falar com ele. Porque se ele descobrir que não é. Ele provavelmente vai. Desconfiando dele. Aí piorou. Aí eu acho que piorou de vez. A única escolha que tem é essa. Eu treinar. Você vê. Eu não sei se tem algum. Deve ter algum guerreiro forte nesse universo. Não é possível. Apesar que agora eu só encontrei. Idiotas. Que eu acabei matando alguns. Certo. Porque. Não achei nenhum forte. A única esperança é essa. Treinar. E. Se você me ajudar nessa. Eu te ajudo contra o Bills. É a única coisa que eu tenho a oferecer. É. Eu ganho. Eu evito que meu universo seja destruído. Ainda acabo com. Um magrelo. Mas o problema. É que é o seguinte. E a gente dorme bastante. Sabe. Eu tava pretendendo dormir. Foram uns 3, 2 anos. Então. Deixa. A Vados. Me ajudar. A Vados tá ocupada. Ah. Mas beleza. Eu posso treinar você. Tá. Você me treina. Até ela voltar. E quando ela voltar. Você dá a ordem pra ela me ajudar. Até nós descobrir o que tá acontecendo. Com essa ajuda finalizada. Eu te ajudo no que você quiser. Você tá cumprindo um trato. Um trato. Não se esquece que você é um Kaioshin de outro universo. Ou seja. Eu te matar não afeta em nada a mim. É. Eu sei. Tô pondo muita coisa em risco. Mas. É desespero. Eu não sei porquê. Mas eu tô desesperado. Não sei porquê. Eu já cheguei a me fundir com um Sayajin. Que eu fiquei com essa coisa na minha cabeça. Ou não sei. Ou é algum pressentimento de Kaioshin mesmo. Sayajin? É. No meu planeta eu acabei me fundindo com um Sayajin. Mas daí. Um imbecil do frango. Que é um frisa. Ele tentou me selar. O imbecil tentou selar um deus. Aí quando aconteceu uma explosão. Nós tava presos nesse universo. Conheço. Com essa história que você me contou. Algumas coisas vem na cabeça. Mas é coisa aleatória. Tá certo. Então. Eu vou ter que te treinar né. Porque. É. Se quiser não dá pra brincar. Ih. Mas ó. Você. É. Você sabe que meu poder comparado ao seu é enorme né. Exatamente. Por isso. Nós dois somos deuses. Mas. Venhamos e convenhamos. É. Mas eu tenho uma coisa aqui. Acho que você vai ficar bem surpreso. Ah. E eu juntei as super esferas do dragão. Você sabe né. O quê? E eu juntei as super esferas do dragão. E eu fiz um pedido. Tecnicamente eu sou fraco. Mas eu sou imortal. Então eu não morro. Ah não. Ai que pior. É. Então eu não morro. Só que vai ter um bom nome. Se eu me fundir. Eu vou virar mortal de novo. Porque. Eu vou me fundir a outro ser que é mortal. Então minha imortalidade. Acaba aí. E eu fico. Mortal novamente. Porém eu fico com uma força. Extrema. Por isso que eu preciso de algum guerreiro muito forte. Pra me fundir. É. E se fundir com alguém que é forte. E imortal. Aí eu vou ser forte e imortal. Aí. Agora eu gostei. É por isso que eu. Tava certo eu vim falar com Deus da destruição. Realmente vocês tem muito conhecimento. É. Então. Vamos pra fora? Vamos lá fora então. Eu quero. Eu não vou destruir meu palácio. Ah. Bom. Eu acho que ainda nem vai precisar usar tanta força. Nossa. Tá. Ali tá minha comida. Minha comida. Você vai poder ficar com a comida da terra. Da terra. Essa foi a pior humilhação que eu passei. Por quê? Vamos dizer que. Não é a primeira vez que eu ouço citar o nome das super e seras do dragão. E da última vez que isso aconteceu. A terra do meu planeta voltou. E lá é muito mais antigo. Então lá deve ter dinossauros. E dragões. E guerras. E muitas coisas. Ah. Mas do meu universo não. Já que vocês gostam tanto de comer. Você vai ficar muito surpreso. Posso garantir. Você viu né. É meu tamanho comparado com o meu irmão. Mas. Então tá certo. Ah. Depois da vada você constrói isso. Depois é. Você vai. Você tem certeza que você vai conseguir me trazer comida da terra. Tem. Então você destruir minha plantação. Minha comida não tem problema. Não. Então vamos pra cá então. Que é grande. Não. É. Você tá com carne de dinossauro? Tô. Tô com tudo aqui. Eu vim tudo preparado. Caso eu precise ir. Pega só algumas sementes dos deuses. Só pra ter certeza que não vai acontecer nada. Eu nunca usei isso aqui. Cadê? Nunca. Você nunca usou semente dos deuses? Não. Caixinho usa isso. Mas não pega isso aqui. Ah. Verdade. Esqueci pelo fato de ser imortal. Mas isso daí é bom pra regenerar energia também. Entendi. Hum. Verdade. Bate bastante. Olha. Então. Começa me batendo. Deixa eu só ver como eu faço. Hum. Hum. Eu me dá só mais um. Só pra ter certeza. É o máximo. Eu tô na minha força máxima. Eu não tô brincando. Eu tô na minha forma deus máxima. Deixa eu então diminuir um pouco o meu poder. Porque se não um tapa meu você vai pro além. Ó. Teste isso daqui. Quanto que isso daqui tira? Pera. Deixa eu. Ai. Doeu? É. Bastante. Mas como assim? Eu não usei nem 5% da minha força. Vem agora. Agora eu liberei mais força minha. Vai. Pode bater. Pode? Pode. Espera. Eu tava usando menos de 5%. Deixa eu aumentar então um pouco aqui. É. Agora não deu tanto. Acho que assim nós conseguimos lutar justo. Aham. Então. Vamos. Vamos treinar suas habilidades. E do que você é capaz. Depois a gente começa a nossa rajada de ki. Que aí é bom pra treinar resistência. Até aí quando a Vados chegar nós pode pensar nesse negócio de fusão. Vamos. A gente conversa com ela. Ver o que vai dar. E aí provavelmente isso vai dar em algum lugar. Mas a gente não pode deixar essa história quieta. Porque Zeno sabe o jeito que é. Nosso treinamento vai começar em breve. Isso? Certo então. Perfeito. E aí Tchau. Tchau. E aí Tchau.